E fala galera do canal Gustav Player, eu sou o Gustavo e mano, eu sei que eu demorei a fazer vídeos novos no canal Eu não gravo desde a semana passada, mas hoje galera eu vou fazer aqui uma gameplay Não é muito a gameplay, é mais ou menos uma live mostrando 3 jogos É o novo quadro do canal galera, eu vou fazer vídeo aqui mostrando jogos de Playstation 1 no celular, beleza? Vamos nessa! Ó galera, nós estamos aqui no EPS XI, meu emulador de Playstation 1 Vamos aqui em rodabios Vou gravar 3 jogos aqui galera, vai ser a parte 1, beleza? Vamos começar do Pepsiman Cara, esse jogo aqui é um dos jogos mais loucos do Playstation 1 Vou dar um pausa aqui enquanto isso aqui carrega Ah não! Ok, eu vou começar Mas não, o cara é feito de lata O barulho que o cara faz Eu vou começar aqui Eu vou começar aqui Eu acho que é aqui Não Nossa Vamos começar Vamos começar vamos começar logo isso aqui não começou começou x pula e tá quadrado rasteira bola não faz nada e triângulo também não então é só x e quadrado opa nossa senhora rasteira que que eu fiz isso não beleza 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 bati continua ok nossa que que eu fiz Minha nossa senhora Quebram tudo Vai da frente Meu Deus Bora, Robson Man Cheiro de Pepsi Bora, Bora, Bora Tá acabando, Tá acabando Licença Ah, meu Deus Ah, não Agora eu consigo Eu vi que esse caminhão saiu Não, não O tempo tá acabando e eu vou chegar Cheguei Cheguei, galera Missão Missão Velho Vamos agora pro nosso segundo jogo GTA O primeiro Primeiro GTA Muito louco, galera Muito louco Nunca joguei Já joguei vários Como GTA San Andreas Nossa Minha nossa, galera Não Vai aqui Velho Eu tô muito Nunca joguei esse jogo na minha vida Isso aqui é muito estranho Muito estranho Velho Não consigo nem andar direito Como é que eu dirio isso aqui? Como é que eu ando? Tem que vir pra cá Mais ou menos Não consigo ir pra lá Olha, isso aqui é muito estranho pra mim, mano Nunca joguei o primeiro GTA na minha vida Isso aqui saiu muito pra PC Naquela época Vou sair, vou sair do jogo E agora Nosso terceiro jogo do Playstation 1 Batman do futuro O retorno do Coringa Acho que não vai prestar Não vai prestar É, galera Não prestou Enfim Valeu Tchau